Andar com notas na carteira já começa a ser a coisa do passado. Muitos de nós ainda utilizamos cartões, mas mesmo estes já começam a ser substituídos pelo telemóvel. As nossas carteiras estão a ficar cada vez mais pequenas, à medida que os nossos telemóveis vão ficando cada vez maiores. E se muitos portugueses só agora que começaram a aderir à moda do contactless, já existem muitas alternativas para quem quer deixar os cartões em casa. O Apple Pay já chegou a Portugal, funciona para quem tem um iPhone e com 3 bancos digitais. É outra moda que também está a ganhar terreno. Aqui o iPhone diz-me que o Apple Pay funciona com o N26, com a Monaz e com o Revolut. Nós vamos tentar com o Revolut. Quando abro a aplicação já me diz aqui que posso adicionar o meu cartão da Revolut à Apple Wallet. A partir daqui é muito simples, se a loja tiver um terminal multibanco com contactless, só tenho que fazer isto. Carregar duas vezes no botão lateral, autenticar-me com a impressão digital ou com o reconhecimento do rosto e aproximar o iPhone do terminal de pagamentos. A parte interessante é que nem sequer é preciso internet. Mas esta é só uma das alternativas. Por exemplo, o MBWay já está há mais tempo no mercado, está cada vez mais popular entre os portugueses, apesar das comissões começarem agora a aparecer. No caso da aplicação da rede multibanco, existem 3 formas em que podemos pagar em loja. Uma delas é usando o número de telemóvel, outra é lendo o QR Code que aparece no terminal de pagamentos e há ainda uma terceira que é com o contactless, da mesma forma praticamente igual como se faz o pagamento com o Apple Pay. O telemóvel confunde-se cada vez mais com a carteira, especialmente nas grandes cidades. Isto numa altura em que na China já se fazem pagamentos simplesmente com o reconhecimento facial. A moda agora é pagar sem dinheiro. Inscreva-se ao nosso site.